Cajazeiras avança no social também. Com certeza, eu acho que hoje é um dia ímpar para todos esses casais que hoje recebem seu casamento civil, mostrando o compromisso que tem um com o outro, né? E aqui é um momento ímpar, né? Já que a gestão do prefeito Jeremi, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, fez essa relação de pessoa, no total de 100 pessoas que estão casando hoje aqui, que dá no total de 200 pessoas entre homens e mulheres, mostrando o compromisso que essa gestão tem em todos os sentidos, principalmente nas uniões, desejando o maior relacionamento entre pessoas. E mostrando que hoje, no dia de hoje, um dia tão importante, tão lindo, ele recebendo não só a bênção do juiz que aqui vai estar, mas sim de Nossa Senhora de Fátima, que está abençoando todas essas pessoas, e que vai trazer para cada deles, para seus lares, para sua família, bênçãos para que eles possam viver o eternamente, o resto da vida em união.